Bom dia, eu sou a professora Solange de Carvalho e ele é o meu aluno Mauro, que vai me ajudar aqui a orientar vocês nos exercícios. Mas, o que vai ser, senhor? Eu vou dar para vocês abdominal em pé. Nossa, que maravilha! Mas, será que seria legal eu fazer abdominal em pé e mais os abdominais no chão? Eu não vou fazer? Eu tenho que adquirir força, né, senhor? Só abdominal em pé já está fácil para mim. Sabe o que nós vamos fazer? Os dois, abdominal em pé e no chão. Mas, antes, dá o nosso joinha aqui embaixo do vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e apoie o canal Sendo Membro. Aperta aquele botãozinho. Seja membro e leia tudo que está lá para você curtir os benefícios especiais que o canal oferece para você. Vem comigo! Vamos lá, começou? Bem rapidinho. Flexiona. Isso! Agora, faz o bastão. Stop, desce. 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 E agora, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí! Stop! Contra o abdômen. Stop! Contra o abdômen. Stop! Contra o abdômen. Vem pra cá. Stop! Contra o abdômen. Deu! Um, dois, cruza! Suba bem a perna. Cruzando na frente do seu corpo. Contra o abdômen. E volta. Respiração normal. Inspira pelo nariz. Expira pela boca. Deu! Agora! Aqui, ó! Fira! 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 Aê! Aê! Rápido! Rápido! Deu! Respira! E agora, sua? Agora aqui, ó. Um. Dez. O outro lado. Dez. O outro lado. Respira! E puxou. Voltou, ó. Contrai. Sobe! Puxa. Vai. Bem rapidão. Aê! Flexiona a perna. Poquinho. Poquinho. Ó! Poquinho. Aê! Fá! 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 Aê! Deu! Respira! Muito bem! Aqui embaixo agora. Vem comigo! Maravilha! Vamos continuar nosso treino de abdômen. É! Vamos deixar ele lisinho, gente. Dessa vez, vai! Uma coisa. Já deu meu joinha aqui embaixo? Vai lá e aperta o dedinho virado pra cima. Assim, muitas pessoas vão poder ver esse vídeo. Porque ele é divulgado. Se você fizer isso aqui. Não te custa nada! E pode pedir mais uma coisa? Compartilhe! Seja generoso, hein! Compartilhe muito! Ou generosa! Ok? Obrigado! Vamos ao exercício, gente! Olha só! O que que vai ser? Se você tiver garrafinha de areia, ou de água, ou altera, você pode pegar. Segura aqui. Isso! Você vai fazer esse movimento com o seu braço. E vai fazer esse com a sua perna. Tá? Contrair bem o seu abdômen. Isso! E faça esse movimento. Vai ser tranquilo. Você vai conseguir trabalhar o seu abdômen. E vai trabalhar braço junto. Vamos lá? Atenção! Começou! Sobe o braço e vai atendendo a perna. Não quebra o punho, viu, gente? Segura aqui, ó. Tá? Um minuto! Tá indo! Pra que o pezinho só? Pra você trabalhar braço junto e deixar o seu treino mais potente. Cabecinha no chão. Respira 10 segundos. O próximo exercício. Perna flexionada, apoie o cotovelo ou as mãos. O jeito que você se sentir melhor. O jeito que você conseguir. O importante é conseguir, né, gente? A técnica não está errada. Então, você faça da forma que você conseguir. Quando tiver com o abdominal bem forte, você vai conseguir tudo. Você vai poder fazer o melhor dos melhores. Combinado? Então, vamos lá. Olha. Bicicleta investida. Tá vendo? Com uma perna. E depois, bicicleta investida com a outra perna. Tá? E aí? Estende as duas e volta. Isso. Então, vamos lá. Um, dois, três. Um, dois, três. Pra que isso só? Pra você conseguir fazer um minuto de abdominal. Tá? Então, alivia na bicicleta. Mas, continua fazendo abdominal. Ativando a musculatura do abdômen. Depois, as duas juntas, você segura na força. Vamos lá. Vamos lá? Começou. Agora. Vai. Salta o ar. Inspira. Expira. Respira. 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 10 segundos. Muito bem. Deitou. Perna flexionada. O que que vai ser? Estende essa perna aqui. Isso. Na linha do seu joelho. Talvez um pouco mais baixo. E começou. Sobe. Abre. Sobe. Abre. Sobe. Abre. Sobe. Quando você subir o braço, o tronco, suba a perna. Quando você descer, abrir, desce a perna. Ok? Vamos lá. 30 segundos com uma perna. E 30 segundos com a outra. Vamos lá? Começou. 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 20 segundos. 20 segundos. 30 segundos. 10 segundos. Respira. 15 segundos. 10 segundos. 10 segundos. Maravilha. Descansou aí? Mais 30 segundos a outra perna. Começou. Deu. Respira. 10 segundos. O que vai ser só? Deita. Isso. Coloca as pernas aqui em cima. Coloca até o chão. Volta até isso. Quase tocar o chão e volta. Ok? Um minuto. Atenção. Começou. Contra o abdômen. Só não consigo ficar com a perna totalmente esticada. Dobre um pouquinho, tá? O importante é você conseguir. Cabeça no chão, gente. Faz força aqui, ó. No abdômen. Ok? Deu. Respira. 10 segundos. Maravilha. Tá todo mundo aí, gente? Olha, se você precisar de um tempo maior que 10 segundos pra colocar sua respiração no lugar, dê uma pausa no vídeo, respira e daí continua, tá? Ó. Ó. As mãos vão estar aqui, cruzadas, atrás da cabeça. Solta a cabeça nas mãos. Tira o ombro do chão. Olha pro joelho e volta. Tira a mão do chão. Isso. Ativa. Comprime o abdômen e volta. Vamos lá. Um minuto. Começou. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. Inspira. Solta a cabeça nas mãos. Solta a cabeça nas mãos. Respira. Respira. 10 segundos. Maravilha. Esse aqui, gente, eu vou dar 30 segundos. Porque eu quero que você faça o tempo todo com o ombro fora do chão. Os joelhos vão estar aqui. Ó. Vai ser isso. Isso. Tá? Sem parar. Joelhos aqui. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. 30 segundos. Começa só. Bem rapidinho. Respira. 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 Maravilha. Olha só. Vamos compensar, né, gente? Vamos fazer um de costas. Tá? Vamos lá? Dá pra fazer um minuto? Então vamos lá. Começou. Tira o braço do chão. Isso. Cabeça reta. Não dobra a cabeça pra trás. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Sensação de missão cumprida, né gente? É, fica firme, pega na tua rotina, separa os dias que você pode, pelo menos três vezes por semana, né gente? E faça ternos, faça treinos, desculpa, variados, tá? Não só pra uma coisa, tá certo gente? Qualquer dia eu vou fazer um vídeo e hoje a gente vai conversar muito sobre isso. Beleza. Beijo grande e até o próximo vídeo.